Olha aí galera, também dessa jiboia Aqui ela atravessou a estrada de Ibitiranga Onde ela está ali Onde ela vem ali Ela vai seguir viagem Olha galera, também dessa jiboia Para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal Deixe seu like e seu comentário Ela vai seguir A sua vida Ela vai se embora Olha aí, que linda Uma linda jiboia Que atravessou A estrada de Ibitiranga Olha, também dessa bicha Ela está indo embora Seguindo O seu destino Agora ela vai entrar na Caatinga E vai seguir A sua vida Olha Que linda Olha o tamanho dessa jiboia Ela vai seguindo A sua vida Ela atravessou aqui a estrada de Ibitiranga Ela vai se ver Ela vai se ver A sua vida Ela vai se ver Obrigado.